A Márcia abriu recentemente a sua nova loja de computadores. Ela ganha 27 euros em cada computador que vende e as suas despesas mensais são de 10 mil euros. Qual é o número mínimo de computadores que ela tem que vender por mês para conseguir ter lucro? Vou deixar-vos pensar alguns segundos. Bom, vamos pensar no que temos que descobrir. Temos que descobrir qual é o número mínimo de computadores que ela necessita de vender. Vamos definir isso como a nossa incógnita ou definir uma incógnita que represente isso. Então, seja x igual ao número de computadores que ela vende. Número de computadores vendidos. Agora, vamos pensar qual é o lucro líquido que ela terá num mês. E é sobre isso que estamos a pensar. Quantos computadores, o número mínimo que ela tem que vender, de modo a ter lucro líquido? Então, vou escrever que o seu lucro será a quantidade de dinheiro que consegue obter com a venda de computadores e ela ganha 27 euros por cada computador que vende. Portanto, o seu lucro será 27 euros vezes o número de computadores que ela vende. Ela ganha 27 euros por computador, vezes o número de computadores que vende. Mas ainda não acabamos. Ela ainda tem despesas mensais de 10 mil euros. Então, vamos ter que subtrair esses 10 mil euros. O que nos interessa é obter lucro. Queremos que este número seja maior do que zero. Então, vamos pensar sobre que número de computadores nos permitiria obter zero. E depois, talvez ela necessite vender um pouco mais do que isso. Vamos ver o que a permite obter o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, lucro zero, nem positivo nem negativo, é igual a 27 vezes, e vou fazer tudo aquilo numa cor, 27x menos 10 mil. Bom, já vimos equações como esta anteriormente. Podemos adicionar 10 mil a ambos os lados, adicionar 10 mil a ambos os lados, para que os menos 10 mil deixem de estar no lado direito. E ficamos com 10 mil é igual a 27x. E depois, para resolver em ordem x, apenas temos que dividir ambos os lados por 27. Vamos fazer isso, dividir ambos os lados por 27. No nosso lado direito, temos x. Então, deixem-me escrever isso. Temos x no nosso lado direito, que será igual a 10 mil sobre 27. Será igual a 10 mil sobre 27. Alterei os lados direito e esquerdo. Agora, quanto é que isto será? Bom, podemos fazer a divisão para resolver isto. 10 mil a dividir por 27. 27 não cabe em 1. Não cabe em 10. Cabe em 100, 3 vezes. 3 vezes 27 é quanto? 81. 81. 100 menos 81 é 19. E podemos baixar um zero. Em 190, quantas vezes há 27? Parece-me que são 6 vezes. Vamos verificar se isto está correto. 6 vezes 7 é 42. 6 vezes 2 é 12. Mais 4, 16. Vamos ver. 90 menos 62 é, na realidade, 28. Deixem-me voltar atrás. Afinal, são 7 vezes. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 2 é 14. Mais 4 é 18. Aqui temos. Vejam bem. Então, 190 menos 189. Obtemos 1. Vamos baixar outro zero. Baixamos outro zero. Temos aqui um zero. 27 cabe em 10. Quantas vezes? Bom, não cabe de todo. Então, temos que colocar um zero aqui. Zero vezes 27 é zero. Depois subtraímos. E depois obtemos 10 novamente. E agora vamos para as décimas. Ou vamos começar a obter valores decimais. Podemos baixar outro zero. Podemos dizer que 27 cabe em 100 3 vezes. Então, o nosso valor de x será aproximadamente 370,3. E depois vamos continuar. E continuar assim sucessivamente. Mas isto é informação suficiente para conseguirmos responder à nossa questão. Qual é o número mínimo de computadores que ela tem de vender por mês para obter lucro? Bom, ela não pode vender um número decimal de computadores. Um terço de um computador. Ela pode vender 370 computadores. Se ela vender 370 computadores, então ela não irá conseguir atingir o ponto de equilíbrio. igualar as vendas com as despesas. Porque 370 é menor do que a quantidade para obter uma igualdade. Ela tem que vender 371. Ela tem que vender 371 computadores num mês para obter lucro.